Sim. Parabéns à ERA pelo 20º aniversário de mais uma convenção, este ano a realizar no Porto. No meu caso concreto, trabalho muito com a ERA de Leiria. Tenho uma grande relação de trabalho com eles. São, de facto, muito profissionais. Espero que tudo continue a correr bem e com muito sucesso. Muito obrigado. Fantástico. Fantástico. Obrigado. Muito bem. Se este o 20º aniversário é incrível. Disse.